Nesta sexta, as filhas casaram e as mães sumiram. Na verdade, a mãe nunca foi te visitar nem com essa casa de senhora. Não, eu já fiz churrasco, já fiz festa, já fiz lanche. Minha das mães, eu já convidei ela, mas não tem jeito, ela não vai. Não aparecem nem pra fazer uma visitinha. Você fica um ano sem ver sua filha, nem sabia que ela estava grávida. Será que existe reconciliação? Cristina Rocha apresenta Casos de Família. Nesta sexta, 15 para 5 da tarde, no SBT. Tchau.